Aí, quando vocês quiserem mudar, não tiver ainda onde ir, você aluga um lugar desse aqui, um storage, mete uma senha ali, ó, e deixa a sua casa aqui dentro. Aí, a gente teve que ficar pelo 10x10. Cada porta dessa é um... como se fosse um armário, né? Depósito, né? É um depósito. E cada tamanho é um valor. E aí, a galera deixou as coisas aqui. É, não vai ter panela de pressão, viu, Tamires? Panela de pressão. Tamires falou pra pegar uma panela de pressão. É, tem gente vendo TV, cara. Não, é... É o som daqui. Ah, é? Isso aí. E é grande. Eu levei aqui, ó, tá cheio de coisa, de brinquedos, assim. Esse? É, esse, 2020. 2020. Aí, eu vi uma mulher ontem que ela tava com três, igual esse, três. Um de frente pro outro. Trabalha com venda de... Vendendo uns produtos, um pouco, ó. É, a galera vende na internet e aluga uns negócios desses. Quanto você pagou nesse? Esse aqui, acho que é 140 por mês, ó. Não, e vocês vão ver. Nós vamos trocar as moedas no mercado também. Ô, Ralf, esse é o primeiro vídeo do ano, cara. É o primeiro, 2020? Primeiro, vamos mudar a cara do canal, né? Tamo criando uma abertura, fazendo uma... Vamos investir, né? Buscando a minha corrente. É, eu tô buscando a minha aposentadoria. Construção, já deu. Já deu. Já deu. Se deu pra mim, imagina pra esse cara aqui. Ele que me ensinou a trabalhar, né? Então, se já deu pra mim, imagina esse cidadão. Ah, não é a panela, não. Ih, não é a panela. Perdemos a panela. Perdemos a panela. Tamires tá sem panela. Não dá. Não dá. Feijão só no Brasil. Só no Brasil. Não, não, não. Não vou ficar procurando a panela, não, cara. Ih, fala pra ela. Não, não vou procurar. Ah, vai lá. Esquece a panela. Esquece a panela. Vai comer o feijão da mãe quando eu chegar no Brasil. Ixi. Ih, já virou tudo, ó. Fez cagada. Abriu o bagulho toda hora. Nossa, olha lá. Tá vendo aí? É, tudo tem a panela, velho. O cara quebrou... Olha lá, Tamires. Tá vendo? Você foi querer a panela, o cara quebrou a cadeira. Puta que pariu. Olha lá. E não é que ele quebrou, ele arregaçou. Arregaçou. Nossa, não conta nada. Deixa quando ela ver o vídeo. Nossa. Nossa, o cara quebrou a... Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É isso aí, ó. Isso aqui é uma mina de dinheiro. O gasto do cara é com energia. Aí, é. Aqui é onde a gente troca nossas moedas. Filma aí. Nossa, isso aqui é um negócio lindo. Chuta aí. Ah, mas isso aqui não é... É você lá? É. Quanto você acha que vai ter aí dentro? Chuta. Acho que tem 80. Eu acho que tem... 50. Tamo lá. Aí, eu acho que ele chegou mais perto. Acertou. Aí, ó. Acertei. Essa não foi. Você recebe o papelzinho aqui. Ah, mas também tem moedas e troca. Isso aqui tem uma cruz aqui. Cruz is back. Daqui nem é daqui, velho. Que isso aí, cara? É do Papa. É de Jung. Isso aqui é lá de... Não é nada. Então, tamo aqui passando pra finalizar. Deixando aquele abraço. Primeiro vídeo do ano. E vamos pra cima. Conteúdos novos virão. Surpresas novas virão. 2022, vamos pra cima. Tamo junto. Deixa aquele like, fideliza. E... É nóis. Easy money. Fui!